MÚSICA 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 No campo corrido, Ivan Bons levantou um vermelho ali, hein? Já já a gente vai tentar pescar aqui pra quem foi, mas foi pra alguém da comissão técnica do Atlético. Vem a bola, bancada no meio da rua, Benício! Gol do Atlético! O garoto Benício que recebeu, levou, ajeitou pra perna esquerda e pimba no fundo da rede! Um belíssimo gol aqui! O garoto Benício que recebeu, levou, ajeitou pra perna esquerda e pimba no fundo da rede! O garoto Benício que recebeu, levou, ajeitou pra perna esquerda e pimba no fundo da rede! O garoto Benício que recebeu, levou, ajeitou pra perna esquerda e pimba no fundo da rede! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.